O novo Ferrari F8 Spyder é o motor mais potente que a Ferrari já construiu. Alimentado por um V8 de 3,9 litros com turbo duplo, produzindo 710 cavalos de potência e 568 libras-pés de torque, o modelo tem tração traseira e câmbio automático de 7 marchas, indo de 0 a 100 km por hora em apenas 2,9 segundos, chegando a incríveis 340 km por hora. O preço da Ferrari Spyder 2022 é de aproximadamente R$ 4,9 milhões. Com toda a probabilidade, o F8 Spyder será o último carro da Ferrari a apresentar um motor V8 montado no meio. Como o nome sugere, este modelo é uma homenagem ao passado e ao presente da montadora italiana. O novo modelo tem um conjunto de rodas de 20 polegadas estreladas e pinças de freios amarelos. O supercaro italiano ainda tem linhas elegantes combinadas com muitas entradas de ar para otimizar a aerodinâmica. As funções mais importantes podem ser personalizadas através de botões no volante, enquanto o painel eletrônico exibe parâmetros de operação, velocidade e configurações do modo de condução. Uma característica especial deste modelo Ferrari F8 Spyder é o pacote de decoração em carbono no interior, como nos volante decute, paddle shifts, tampas de painel, botões de câmbio entre outras partes. O cockpit não é muito diferente dos outros modelos, tem dois assentos esportivos, uma área de controle central minimalista com um conjunto de botões de controle climático e algumas teclas de funções básicas. Como podemos perceber, a Ferrari teve boas inspirações para fabricar esse supercarro. O body kit inclui detalhes feitos de fibra de carbono como o para-choque dianteiro, a tampa na cavidade de ar, e o divisor na cavidade de ar na lateral do carro. O design geral da Ferrari F8 Spyder não é muito diferente da variante ADO. O supercaro italiano ainda tem linhas elegantes combinadas com muitas entradas de ar para otimizar a aerodinâmica. Na traseira o carro usa o para-choque original com o escapamento dividido. O supercaro Ferrari F8 Spyder tem um teto dobrável de metal que pode ser totalmente aberto ou fechado em apenas 14 segundos, além de ser 20 kg mais leve que o seu antecessor 488 Spyder. Então, o que acharam da nova Ferrari F8 Spyder? Veja mais vídeos como esse em nosso canal. Inscreva-se, e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos e não se esqueça de deixar o like para ajudar a gente. Até o próximo vídeo! E ative o sininho para receber nossos próximos vídeos.